Em meio à pandemia, as vendas de bicicleta no país aumentaram 34,17% no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com a Aliança Bike, que reúne lojistas e empresas voltadas ao transporte sustentável, dos modelos vendidos no primeiro semestre, 61% custavam até R$ 3.000 e 81% até R$ 5.000. O diretor executivo da entidade explica que os preços estão mais altos porque o mercado foi bastante afetado pela variação do dólar, o que influenciou no frete marítimo e no custo da matéria-prima. O preço mais alto dos modelos zero quilômetro acabou favorecendo o comércio de usadas, em que é possível comprar modelos por cerca de R$ 2.400.